O que é o Diário do Minho? O tempo é agora. José Carlos, bem-vindo. É a tua casa também. Vamos falar sobre este suplemento, que eu tenho também alguma curiosidade sobre ele. Já tem algum tempo. Como é que surgiu o suplemento de património no nosso jornal Diário do Minho? Padre Marcelino, muito obrigado pelo convite. Obrigado por esta oportunidade de falarmos do suplemento. O suplemento tem 20 anos. Completo este ano 20 anos. Isso surgiu porque o atual diretor do Diário do Minho, então chefe de redação, o Damião Pereira, teve a ideia de incluir no jornal um espaço que fosse dedicado ao património. E cria um suplemento dedicado ao património, com oito páginas, e desafia o Francisco de Assis e a Marta, em encarnação, a abraçarem o projeto. Pelo aquilo que ele nos conta, a ideia inicial seria, em oito páginas, chegarmos a uma cidade, a uma vila e olharmos para o património e, naquelas páginas, falarmos do património daquela localidade. Só que, na altura, o Francisco e a Marta acharam que, provavelmente, seria um bocado redutor e, por que não, dedicar um suplemento a um monumento. E, então, começaram a trabalhar nessa base. Chegavam à cidade, começaram em Braga. Na cidade de Braga iam escolhendo os monumentos, o património, e, em oito páginas, falavam daquilo que a metodologia ainda hoje se mantém, que é pegar num monumento, olhar para ele, explicar como é que ele nasceu, como é que foi construído, como é que ele evolui ao longo do tempo e o que ele é hoje, ou o que poderá ser amanhã. E esta continua a ser a filosofia. Isto nasceu há 20 anos e, desde aí... Era um suplemento semanal, 15 anos. Sempre foi semanal, agora está a quinzenal, mas sempre foi semanal. Começou a ser editado à terça-feira, depois passou para a quinta-feira, depois, com a Igreja Viva, a passar para a quinta-feira, e passámos para o domingo. E o suplemento sai sempre ao domingo. Como é que entra o José Carlos neste projeto? Pois, eu entro ali num comboio, na Estação de Barcelos, neste comboio. A Marta percebe que não era bem isto que ela queria fazer, e fala com o Damião. O Damião olhou para a redação e olhou para mim e disse-me, vais tu. E eu entro em Barcelos. Portanto, já o comboio tinha passado. Começou em Braga, passou por Guimarães, e eu, em Barcelos, entro com o Francisco de Assis. Sempre com a filosofia das oito páginas e... E eu, um bocado com medo, inicialmente, confesso. Porquê? Porque, assim, eu sou licenciado em História. E... Então, maioria de razão para não ter receio. Pois. Ou é o contrário? Não, o problema é que eu já não olhava para a História há muitos anos. Eu fiz a minha licenciatura em História na Universidade dos Açores, e, quando acabei a licenciatura, ainda dei aulas de dois anos. E, nesses dois anos, foram dois anos interessantes, de convívio na escola, mas eu tive um convite para ir trabalhar para a RDP Sous. E, na altura, eu achei piada, porque foi o meu diretor de informação, quando me convida, eu disse-lhe, olha, eu não percebo nada de jornalismo. Como é que surge o convite, então? Porque eu fazia rádio. Durante todo o curso, eu fiz rádio numa rádio local. Então, havia aí um gosto? Sempre o bichinho da rádio foi muito importante. Sempre andou aqui dentro. E eu fazia rádio, fazia animação. E, durante o curso, também ajudou, porque era remunerado o trabalho que ele fazia. E ajudava. Era uma boa ajuda. E, quando acaba o curso, há 15 dias, eu estou em casa, de férias, eu estou na casa dos meus pais, na Figueira da Foz, e recebo uma chamada da RDP a dizer, olha, nós estamos atentos àquilo que acontece, percebemos que acabou o curso, temos um lugar na redação, quer vir? E eu, na altura, achei piada. E disse assim, olha, desculpa, na redação não percebo nada, eu faço animação. E diz-me o diretor de informação, diz-me assim, o senhor não se licenciou em História? Eu, sim, acabei a licenciatura em História. Mas, na rádio, o que eu quero é que o senhor vá ao sítio, ok? Veja o que aconteceu e depois venha à rádio contar a história daquilo que viu. Eu achei, pronto, convenceu-me. E foram dois anos de estágio na RDP, entrei para o quadro, fui dos últimos a entrar para o concurso público na RDP, e depois acabei por ter que sair, vim para o continente, foram cinco anos na RDP, e entrei para o diário domingo. E isto para dizer o quê? Que depois da licenciatura, a História, eu deixei de ter contato com a História. E uma das cadeiras, eu lembro-me perfeitamente, que uma das cadeiras à qual eu sempre fugi, e aliás era a opção e eu não a fiz, era a História de Arte. Porque, na altura, o professor de História de Arte era uma pessoa extremamente exigente. Era daqueles professores que, epá, dez, a maior parte nove, oito, e andávamos ali a rabiar e era um cadeirão. E eu, então, como tinha a possibilidade de fazer demografia, acabei por fazer demografia. E a História de Arte, fugi dela. E quando surge este convite, eu começo a perceber que, epá, que falta me fez aquela cadeira de História de Arte. porque, é assim, ok, o românico, o barroco, o neoclássico, sabemos os princípios básicos, mas, se tivesse a cadeira feita, olharia naturalmente com outros olhos para o que teria à minha frente. E, por isso, o Francisco, que era de comunicação social, e que estava muito mais rodado do que eu nestas, eu aprendi muito com ele, e a ele devolvi-me muita coisa. E aproveito este momento até para dizer, Francisco, obrigado por tudo que me ensinaste. E, então, agora, como é que depois continuou? Passámos por Barcelos, enfim, hoje já vamos noutros conselhos. Como é que se foi desenvolvendo todo este trabalho? E que histórias nos podes contar sobre a realização deste suplemento do património? O suplemento, inicialmente, era para olhar para o distrito de Braga. E há 20 anos, há 20 anos, o nosso arcebispo emérito, D. Jorge, percebeu que esta podia ser a chama, o início, a ignição, para aquilo que não existia há 20 anos, e que se tornou, agora, fundamental, que era um inventário daquilo que existe dentro das igrejas. Perdão, 80% do nosso património está nas mãos da igreja. E, quando nós chegávamos a uma igreja, nós fotografávamos a imaginária, com peças lindíssimas, temos peças em pedra de sangue, no século XV, que, às vezes, aos parcos, passavam-lhes um bocadinho ao lado. Não sabiam a importância da peça barroca que tinham ali. E nós fotografávamos, e, quando acabávamos de fotografar, muitas vezes perguntávamos ao parco, olha, tem isto fotografado? Tem isto catalogado? Não. Então, nós devemos lhe fazer chegar as fotografias que tirámos. E aquele era o ponto de partida para depois um interesse maior e fazermos um inventário daquilo que existia. e que existe em cada paróquia. E, por isso, o desafio foi não olhem para o distrito de Braga, olhem para a arquidiocese de Braga. São dois territórios diferentes. O distrito vai até Esposente, a arquidiocese vai até Vila do Conde. E nós, povo de Varzim e Vila do Conde, fomos muito bem recebidos, naturalmente, e fizemos o trabalho. E cometemos o pecado de atravessar a ponte e entrarmos no distrito do Porto e na diocese do Porto, porque a Zurara tem um templo lindíssimo, verdadeiramente excepcional, e, portanto, também lá fomos espreitar e fizemos suplementos. E aconteceu lá alguma coisa muito interessante, que foi numa outra paróquia, agora não lhe sei dizer qual, mas já para além da Zurara, em que o padre dizia-nos assim, eu não sei nada da minha igreja. Não faço a mínima ideia da história da nossa igreja. E nós começámos a olhar para o templo, eu e o Francisco, e já levávamos algum calejar, e olhámos para a talha, a talha era barroca, e tinha ali umas cortinas, e começámos a afastar as cortinas, e na base, de um lado tinha 17, do outro lado tinha, agora não vou preciso, mas imaginamos, tinha 68, e nós olhámos para que era 1768, lá temos aqui uma data, e coincidia com o que estávamos a ver, com o barroco. E nós escrevemos a história daquela talha, descrevemos a talha, falámos, fomos ao arquivo e encontrámos alguma coisa sobre a própria história da paróquia, eu sei que fizemos oito páginas sobre a história da paróquia, e a talha, e a arte que estava ali dentro. Passados uns dias, passámos por lá, e o suplemento estava afixado naqueles placares onde os parques aproveitam para pôr os batizados, o bultiparoquial, estava todo afixado ali, e dizia-nos depois, vocês foram espetaculares, agora conseguimos, perceber as origens da nossa paróquia. E lá está, é um cumprido a história, um povo sem história é um povo sem coluna vertebral. E quando conseguimos trabalhar esta história e dizer às pessoas que isto tem séculos, esta igreja pode não ser a mesma, a primeira, mas é uma paróquia e que tem história, já vem desde o século XIII, as pessoas sentem identidade, e estamos a contribuir para essa identidade. O vosso projeto de acompanhar o património, já visitou todas as paróquias da Arquidiocese? Visitámos todas as paróquias da Arquidiocese de Braga, foi um trabalho que foi feito paulatinamente, houve alturas em que a falta de informação, porque isto também acontece, a falta de informação em oito páginas levou-nos a juntar cinco paróquias, e então uma mais completa e as outras espalhadas pelas cinco páginas, era uma forma de remediar, de não deixar ninguém sem ser referido no suplemento, e, portanto, esse trabalho foi feito, porque depois, em cada conselho, temos três capítulos, sempre iguais. Temos o património em si, onde temos o património militar, civil e religioso, depois temos um capítulo só sobre as capelas, e depois temos um capítulo sobre as casas com história. O capítulo das capelas é muito interessante de fazer, porque há um documento base que é muito interessante, que é fantástico, que são as memórias paroquiais de 1758, em que o Marquês de Pombal, depois do terremoto de 1755, manda um inquérito que manda a todo o país, e quem o preenche é o parco, que era, na altura, quem tinha era a fonte do saber, não é? E a Universidade do Minho fez um trabalho muito importante, que foi transcrever essas memórias paroquiais que estão na torre do tombo e editar em volumes. E temos as memórias paroquiais de Braga e de Viana do Castelo compiladas e editadas. E o Marquês de Pombal era muito à frente, porque a pergunta que ele manda um inquérito com a pergunta o objetivo principal era saber se o terremoto foi sentido na sua paróquia, no seu território. Mas depois, são três grupos de perguntas onde ele quer saber muito mais do que isso. Recursos, geografia, tudo. Ele quer se há gente ilustre naquela paróquia. e os padres respondem. Alguns são muito telegráficos, dizem sim, não, não respondo, mas outros são verdadeiros tratados de geografia e patrimonial. Por exemplo, o da Póvoa de Varzim é muito interessante. O padre da Póvoa de Varzim achou que não tinha capacidade de escrever, de responder e então pede a um graduado do exército para escrever conforme ele vai editando. E a certa altura há pergunta o terramoto foi sentido na sua paróquia. Eu devo dizer que, daquilo que eu já li, eu digo que 90% dos parques dizem que não. Há um ou outro que diz que a torre abanou ou a torre caiu, a cineira. Não a torre como nós, na altura, as torres que nós temos hoje nas igrejas são muito do século XIX. São as cineiras muito mais simples e, portanto, mais frágeis e alguma ou outra que caiu. Mas na Póvoa de Verzi a resposta é lindíssima. É, estávamos na cidade, na Póvoa e, de repente, o mar recuou, 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 vimos pedras que nunca antes tínhamos visto e depois regressou em força em terra projetando embarcações e invadindo a própria vila. portanto, temos aqui a descrição do marmoto feita em 1758 e essas memórias para que elas são lindíssimas. Isto para dizer o quê? Uma das partes, uma das perguntas é que capelas é que existe na sua paróquia e os padres enumeram as capelas existentes, as particulares e as que pertencem ao povo e alguns, inclusive, relatam tradições ligadas a essas capelas. Falam-nos, por exemplo, de clamores, falam-nos de alguma tradição dos milagres atribuídos a águas. Por exemplo, há uma, em Vila Nova de Serveira, a Capela de Santa Luzia que tem uma nascente de água e em 1758 dizia-se que aquela água, na noite na noite do dia de Santa Luzia, as pessoas iam lavar os olhos porque aquilo era milagroso e o parco escreve isso. Aí é a vossa fonte primeira para pesquisa. E o engraçado e o fantástico é que olhamos para aquela freguesia e depois vamos à procura delas e elas estão lá todas. Algumas é ruína, é verdade, mas elas estão lá todas e é uma alegria encontrá-las. e a propósito de histórias estávamos exatamente eu e o Francisco à procura de uma delas e a encontrámos e estava uma senhora à barreira. E nós começámos a tirar fotografias e a certa altura começámos a conversar mas diga-me uma coisa ainda se faz uma festa? Ainda se faz... E ela dizia sim, faz uma... E ela viu o carro. Ela sabia que éramos jornalistas nós também nos identificámos e ela vira-se para nós e dizia assim mas isto vai sair no jornal. Sim, vai sair no jornal. Ah, quer dizer que é importante. Sim, olha, está a ver nós levávamos as memórias para o que és? Para o que és? Olha, está a ver no século XVIII em 1758 já se dizia que nesta festa já existia e diz a senhora assim epa, então eu vou começar a olhar para esta capela com outros olhos. Ganhámos uma adepta para o património sem dúvida nenhuma. Portanto, também esta função. Pois esse é também um dos objetivos do suplemento. É a sensibilização para o património local às vezes para as próprias pessoas daquela região que não têm conhecimento do seu próprio património. sabe que ninguém gosta daquilo que não conhece e portanto divulgando e mostrando as pessoas ganham carinho e ganham amor e tornam-se protetores que é o grande objetivo neste património. Isto aconteceu na arquidiocese e quando acabou a arquidiocese o desafio foi agora olhem para o Alto Minho e começámos em Ponta Barca e fomos por ali fora e agora estamos em Monção faltam-nos Melgaço e Viana do Castelo. Viana do Castelo deixamos para o último porque é unir o património pelas duas capitais de distrito. Mas acreditamos que ainda temos um longo caminho a percorrer porque isto ainda não dá muito a dissecar. Nas Casas com História é outro capítulo lindíssimo porque nós através das Casas com História a Casas com História não é só aquela que é abrazonada. A Casas com História pode ser uma casa muito simples mas viveu ali alguém teve alma e é essa alma que nós vamos procurar dissecar e procurar contar a história dela e que pode estar ligada a um facto da história de Portugal e isso acontece muitas vezes e nós tentamos explicar essa história de Portugal também podemos dar cultura. É um misto entre património e cultura. tão bem. Completamente. Eu vou lhe dizer que em Valença a casa com História que me deu mais gozo escrever foi a casa mais simples que possa imaginar. Tão simples que ela não tinha água canalizada estamos a falar do século XXI tem eletricidade a senhora estava a cozinhar na lareira com os potes de ferro com uma lareira elevada e com fogo e nós chegámos àquela casa através do testemunho de um padre que foi deixado nos inícios do século XX portanto nós sabíamos o que queríamos não sabíamos onde e na bibliografia encontramos a pista e fomos lá e fotografámos a casa e aquela casa tinha interesse era muito simples mas era onde tinha nascido e viveu a infância o autor da Rosa do Adro um livro que qualquer português tem na sua estante na biblioteca e é um livro que serve de base para o primeiro filme português e por isso o senhor era de Cerdal ele vai depois viver para o Porto andasse com o Soares dos Reis em casa com uma senhora de uma família abrazonada detrás dos montes e quase que não volta ao Cerdal mas ficou a memória dele ter nascido ali e quase que podemos descobrir na Rosa do Adro Cerdal uma memória que ele se calhar quis perpetuar e curiosamente ele escreve várias coisas mas a Rosa do Adro foi a única que foi o verdadeiro sucesso e existe N edições e o engraçado disto tudo é que o suplemento saiu falei naquela casa no autor da Rosa do Adro e passado uns dias começo a receber no meu messenger fotografias olha está na minha biblioteca fotografias do livro da Rosa do Adro de amigos que tinham na sua biblioteca eu achei aquilo um mimo claro o que tem sido feito tem havido um interesse da parte também das autarquias e de outros tem surgido outros projetos mas o que passos é que tem acontecido o suplemento tem ficado no Diário do Minho ou tem havido outras atividades e outras iniciativas que completam depois a edição do suplemento o suplemento do Diário do Minho sai agora a quinzenal e nos sítios onde nós estamos onde vamos passando as câmaras as bibliotecas municipais têm tido a preocupação de colecionar de colecionar os suplementos e depois eles constituem um volumezinho com os suplementos todos produzidos e tornam-se uma fonte de informação esse era um aspecto que eu ia perguntar já lá vão 20 anos os primeiros se eu agora despertei a curiosidade ou até aqui ao escutar esta nossa conversa como é que eu posso ir à procura do património da minha comunidade da minha freguesia da minha paróquia estão nas bibliotecas estão nas bibliotecas as bibliotecas muitas delas constituíram arquivo com os suplementos e isto é muito interessante porque eu dou-lhe o caso de Arcos de Alves a biblioteca colecionou-os todos e há dias eu estive lá porque depois nós fazemos muitas amizades e este é um outro demora muito tempo a preparar um suplemento demora é assim demora nós temos o suplemento se quisermos é assim eu vou para o terreno vou sempre à terça-feira sei o que quero já aqui há um truque se quisermos que é batermos à porta de quem sabe neste caso por exemplo em Monção estou a ser acompanhado tem-me ajudado a arqueóloga da Câmara Municipal de Monção que é uma pessoa que conhece o terreno muito bem sabe a biografia e que ela aponta-me olha faz-me abrir os olhos porque naturalmente eu não estou em Monção todos os dias não conheço o território agora vou conhecendo sim agora vou conhecendo também tem sido uma experiência pessoal muito rica muito rica e depois os pargos são essenciais uma das primeiras coisas que eu faço é ter coercipreste e dizer-lhe olha temos este trabalho queremos fazê-lo nas paróquias queremos olhar para as paróquias se puder na reunião com os seus padres avisar que há um jornalista que lhe vai telefonar porque hoje em dia sim eu posso telefonar para me elegar e dizer assim olha sou jornalista do diário ele não me conhece ele tem toda a razão para desconfiar e ter estes aliados no terreno é importantíssimo isto faz-me lembrar uma história que foi em Barcelos nós andávamos à procura da capela um dom António Barroso tinha ordenado cinco padres à revelia sabíamos que ela existia tínhamos a história compilada só precisávamos saber onde é que era a capela e andámos eu e o Francisco e chegámos à capela estacionámos o carro e começámos a fotografar o exterior e estava uma senhora a uma janela e diz-nos a experiência que quem tem a chave da capela ou é o café mais perto ou é a senhora que mora ali nas redondezas porque toma conta da capela e a senhora estava à janela eu olho e viro-me para o Francisco e vou perguntar e ele pergunta o Francisco na altura estava a fazer fotografias e eu viro-me para a senhora desculpa bom dia eu sou jornalista somos jornalistas do Diário Domingo estamos a fazer um trabalho património a fotografar igrejas capelas a senhora sabe o que é que tem a chave da capela e ela diz sou eu opa isso é fantástico podia vir cá abaixo abrir a porta precisamos só tirar uma ou duas fotografias do interior eu já deixo a senhora desceu e passa por mim e sempre a olhar em frente sem melhor olhar nos olhos olha em frente e diz assim para serem ladrões tinham de já ter roubado o carro do Diário do Mimo eu achei aquilo um mimo aquilo foi fabuloso eu rimo por dentro aqui está uma senhora com uma inteligência uma perspicácia fora de comum e eu assim pronto ainda bem que ela percebeu porque realmente hoje qualquer um pode dizer que é qualquer coisa e por ali dentro e por isso é importante termos aliados e vamos ao pauterreno com estes aliados que nos apontam que nos chamam a atenção falamos com neste trabalho de terreno falamos com pessoas que sabem que conhecem e depois venho para a biblioteca geralmente almoço vou para a biblioteca buscar pesquisar a bibliografia munir-me do que foi escrito ok e depois na redação este é um trabalho de um dia e meio escrever o suplemento é um dia e meio geralmente metade de quinta-feira e a sexta-feira ou então metade de sexta e toda a quinta-feira mas as pessoas são verdadeiros manuais de sapiência em Valença na capela de Santo Ovidio que fica muito perto do mosteiro de Sanfins há uma tradição muito interessante é a tradição de as promessas pagam-se com telhas roubadas não é uma telha comum tem que ser telha roubada aquilo que fica num promontório temos um panorama sobre o Val do Minho excepcional e aquilo é um sítio de muita ventania e por isso é que as telhas dão um jeito ao santo porque muitas vezes o telhado vai embora e eu tinha esta informação que as telhas tinham que ser roubadas e por muito que procurasse na bibliografia não encontrava a razão porque é que elas têm que ser roubadas quer dizer tem que haver uma razão e então o senhor com 80 anos que foi-nos abrir a porta da capela chegou o padre apresentou-me e eu comecei a conversar com o senhor e vira-me para ele e disse olha e o senhor sabe-me dizer porque é que as telhas têm a ser roubadas e ele olha para mim e diz-me assim eu não sei como é que é com o senhor mas sabe a mim roubar-me é muito complicado e eu percebi ok o roubar torna a tarefa mais difícil de cumprir a minha promessa e estava ali a razão era a dificuldade de roubar de gente séria gente séria que quer cumprir uma promessa porque o santo atendeu e aquele roubar custa duplica o esforço eu podia comprar a telha ali ó não é e eu percebi ok está explicado e o suplemento do Diário do Minho serve também às vezes para acrescentar um bocadinho mais aquilo que já foi escrito algumas iniciativas que há pouco referi depois entretanto eu interrompi publicações têm sido feitas conferências encontros o que é que tem sido para além do suplemento editado o que é que tem já acontecido o suplemento do património do Diário do Minho uma das coisas que me dá muito orgulho foi eu e o Francisco termos conseguido um prémio de jornalismo com o suplemento foi um prémio atribuído pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão onde estavam a celebrar os 500 anos de salvoerro do foral eles criaram um prémio de jornalismo e nós candidatámos os suplementos e ganhámos o prémio e isso orgulha-me muito e ao Francisco também foi um marco importantíssimo para este suplemento depois tem havido publicações há câmaras que reconhecem o trabalho e que decidiram publicar em livro a Câmara de Vieira do Minho foi a primeira a fazê-lo recolheu todos os suplementos e publicou-os compilou-os e publicou-os tal e qual como foram publicados durante a estadia em Vieira do Minho e isso para nós é importante porque é o reconhecimento que o trabalho é bem feito quer dizer confia-se se está bom se eles consideram que é publicável para nós é excepcional é o reconhecimento desse trabalho depois houve o parco na altura que já tinha sido nosso diretor e que depois foi paroquiar para a Apulia e pegou no que tínhamos escrito sobre a igreja da Apulia e as capelas e fez uma pequena publicação e também editou vamos a falar do padre José Miguel do padre José Miguel que entretanto faleceu faleceu exatamente depois temos uma publicação agora mais recente que é a publicação de Paredes de Cora que feitas as contas daquilo foram dois anos foram dois anos a trabalhar em Paredes de Cora e tudo compilado eu peço desculpa pela analogia mas pela comparação mas aquilo dava quase um volume como a Bíblia portanto e entregável em termos de consulta e pouco manuseável e então optou-se por fazer a publicação pelos tais três capítulos começarmos ou pelas Casas com História ou pelas Capelas ou pelo Património e depois iremos editando as restantes as Capelas foram editadas no dia 23 de dezembro foram lançadas do ano passado e agora devemos fazer as publicações restantes e foi interessante no dia 23 de janeiro foi dia 23 de dezembro que o lançamento foi feito foi às quatro da tarde na Câmara Municipal da Câmara Municipal de Paredes de Gora e logo a seguir e porque nesse dia é àquela hora porque logo a seguir houve uma Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara como prenda de Natal do Executivo aos deputados municipais ofereceu o livro e portanto eu achei aquilo também muito interessante que é reconhecer o nosso trabalho agora existe a promessa de que Valença também quer fazer a publicação e estive quatro anos a trabalhar O Alto Minho é de uma riqueza inesgotável neste aspecto do património Sem dúvida nenhuma o Alto Minho tem e também está muito bem estudado diga-se de passagem faleceu há pouco um dos grandes investigadores do património do Alto Minho do património o padre Lourenço Alves e ele está muito bem estudado está muito bem divulgado e isso também nos facilita bastante o trabalho mas é de uma riqueza verdadeiramente excepcional tanto em igrejas como depois basta olharmos para aquela faixa do Rio Minho que durante anos séculos era a nossa proteção nacional onde defendíamos era a primeira linha de defesa de quem queria invadir o Norte pelo Norte e temos histórias de tentativas de passar o Rio Minho desde galegos até às tropas napoleónicas portanto que tentaram entrar por ali e ainda há bem pouco tempo por exemplo falei do hoje Torre de La Pela mas que na altura era um Castelo de La Pela um Castelo imponente da qual só sobrou uma torre que hoje é visitável é um núcleo museológico onde se pode conhecer toda esta história da defensiva do Rio Minho E depois de Viana do Castelo quando chegarmos a Viana do Castelo o que vamos continuar a realizar neste projeto? Essa é uma boa pergunta porque eu não tenho resposta para ela não sei Voltarmos ao início não faz sentido? Se calhar até faz sentido porque ao longo de 20 anos também é verdade há aqui uma coisa que é importante dizer que ao longo destes anos nós mesmo jornalistas também fomos aprendendo e a tratar se calhar eu olhando para suplementos os primeiros os primeiros eu vou dizer que o trabalho está mal feito Ou poderia ser feito de outra forma Exatamente porque não esquecemos de qualquer coisa se calhar há pormenores que hoje para os quais olhamos e que na altura aquilo passava-nos um bocadinho ao lado por exemplo uma das coisas que me está a fascinar a emoção eu já o disse à arqueóloga são as pias batismais que são de uma riqueza eu acho já lhe disse vocês quase que podem fazer um roteiro das pias batismais no concelho de monção porque aquilo que eu vi até agora são tudo do século XV e todas elas bem trabalhadas e decoradas e algumas com policromia que é uma coisa fantástica e que podemos dizer que a igreja o templo em si o edifício sofreu remodelações foi construído foi despido foi trabalhado puseram uma talha nova mas a pia batismal foi o elemento que ficou perene no tempo e se calhar isto tem uma explicação é que é por ali que eu me faço cristão e se é ali que eu me faço cristão não vamos mexer não é? Sim confesso que nas experiências que tenho quando se trata de alguma reformulação ou reconstrução dos edifícios dos templos um dos aspectos que tem mais carinho da parte das pessoas é precisamente esse foi ali que eu fui batizado não vamos destruir e às vezes eu já tive essa necessidade de fazermos alterações profundas e construções e um dos apelos que recebemos é esse e a ligação profunda que as pessoas têm àquele lugar à igreja em si mas ao local onde foram batizados e é de facto confirmo isso esse apego que existe em todos nós também eu também me recordo com o agrado do local onde fui batizado da Fonte Batismal da minha paróquia é aí que nos tornamos cristãos e ali não se toca e eu acho fabuloso encontrar ali um pedaço de história porque ali nós não imaginamos a quantidade de pessoas houve um um parco foi em Pinheiros Moção o senhor com uns 91 anos de uma sabedoria excepcional que vira-se para mim assim foi aqui que eu batizei o doutor João Duque e eu achei um piedão depois encontrei o doutor João Duque e disse olha o padre Pinheiros diz que se lembra de o ter batizado e aliás a fotografia da pia batismal vai sair porque é uma pia batismal lindíssima também do século XV e esse padre deu-me uma história deu-me uma lição de filosofia eu olhava para a igreja e achava que a igreja estava excepcionalmente bem conservada e dei-lhe os parabéns ao seu padre eu dei-lhe tenho-lhe dar-lhe os parabéns porque eu às vezes passo por paróquias com padres muito mais novos que o senhor e que não têm este brilho porque aqui tudo está impecável tudo está muito bem conservado e mesmo restaurado com aquilo que hoje são os fundamentos do restauro que mais vale uma boa limpeza do que estarmos a dourar por cima ou a dar-lhe policromia que ela não tem eu devo-lhe dizer que eu saio daqui encantado e diz-me ele assim sabes eu vou dizer uma coisa Deus é o supremo da beleza Deus é belo é o mais belo que podemos encontrar e se eu tiver uma igreja bela eu estou através da beleza encaminhado para Deus está tudo dito e não há melhor maneira também de terminarmos esta nossa conversa sobre o suplemento património com o desejo de que ele continue pensem no jornal como é que podemos e pode ser através de algumas peças específicas mas é também uma forma de contribuir para a nossa cultura para o conhecimento e por isso os parabéns pela iniciativa que o Diário do Minho tem e o José Carlos que vai acompanhando semanalmente esta publicação e podermos continuar a usufruir dessas partilhas e dessas histórias que aqui algumas delas nos revelaste muito obrigado pela disponibilidade e obrigado também a todos vós que nos acompanhais até à próxima semana se Deus quiser e aí e aí Legenda Adriana Zanotto